O prédio que um dia abrigou a Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Ceará, Ematerce, localizada nos cruzamentos das ruas José Saluco e Eufraso Lopsales, no centro de Pentecoste, encontra-se em completo estado de abandono. Nossa equipe testemunhou que a estrutura está deteriorada, tornando-se um refúgio para usuários de drogas e atividades sexuais ilícitas. A população, alarmada com a situação, acionou a equipe do Diário de Pentecoste para documentar a triste realidade que se desenrola no local. Relatos indicam que o prédio foi saqueado, resultando no desaparecimento de luzes, equipamentos e objetos que haviam no local. A falta de manutenção tem contribuído para a crescente insegurança na região, gerando preocupações entre os moradores vizinhos ao edifício. Conhecido por sua beleza arquitetônica, o prédio da Ematerce já foi palco de grandes feiras de exposições, como a de ovinos, caprinos, artesanatos, que atraíam vários visitantes de diversos municípios da região Vale do Curu. No entanto, hoje em dia, o que se destaca é o cenário deplorável, com vidros quebrados, vegetação descontrolada e sujeira por toda parte. Atualmente, a Ematerce opera em um prédio alugado na Avenida José de Borba Vasconcelos, deixando incertezas sobre o destino do antigo edifício. A reportagem do Diário de Pentecoste tentou contactar a Ematerce para obter informações sobre o futuro do prédio, mas até o momento não obteve resposta. A população expressa saudade dos dias em que o prédio vibrava com as atividades econômicas, movimentando a cidade com suas feiras dominicais. Agora, resta apenas um símbolo de decadência e abandono, onde a história de um passado pulsante se perde em meio ao descuido e à negligência. Mas nem tudo está perdido. Em entrevista ao Diário de Pentecoste, o deputado federal Mauro Filho disse que a estrutura pode se tornar futuramente um campus da Universidade Estadual do Ceará. Conforme o parlamentar, a revitalização do prédio será feita com emendas do deputado oriundas do governo federal. Então, o que é que eu estou propondo? Eu, deputado federal Mauro Filho, com as minhas emendas do governo federal, eu vou conversar com a UES, que eu ficarei responsável pela recuperação do prédio, colocá-lo dentro daquilo que é desejado pela UES, de estrutura de sala de aulas, de corpo gerencial e assim por diante, de reitoria e assim por diante. E aí vou dizer para o nosso magnífico reitor que ele possa, portanto, com a minha parceria, com a minha colaboração, a gente faz uma parte e ele tem a outra parte, que é o ensino. Eu acho que isso vai ser uma reviravolta, esse campus aqui dentro de Pentecoste. Olha, é uma revolução que nós vamos fazer aqui dentro do Pentecoste.